Uma criança de 3 anos de idade presenciou o pai sendo assassinado no meio da rua Os dois tinham saído de casa para comprar pão na padaria quando houve esse crime Veja aí O crime aconteceu no início da noite, neste trecho da Rua da Linha, que fica no bairro de Águas Cumpridas, em Olinda A vítima foi Paulo Roberto Souza Alves, que tinha 28 anos Os parentes estavam abalados e preferiram não gravar entrevista, mas contaram para a polícia Que Paulo saiu de casa no início da noite para ir comprar pão no estabelecimento comercial Que fica bem próximo à residência onde ele morava com a família No meio do caminho, Paulo foi surpreendido por um homem que estava armado com uma espingarda Na frente da garotinha, o criminoso efetuou o disparo A informação é que a vítima estava indo comprar pão e no trajeto ele foi alvejado O que chama a atenção é que Paulo estava com uma filha de apenas 3 anos de idade Essa garota chegou a ser atingida? Não, não Ela não foi atingida E assim, pela idade não é possível nem colher qualquer informação com a criança Que nem expressar direito o que aconteceu ela consegue E deve estar, no caso, muito traumatizada pela situação Muito triste uma criança assistir o pai morrer dessa forma De acordo com a delegada, Paulo Roberto tinha antecedentes criminais Tinha passado por assalto a ônibus, segundo os familiares Teria passado mais ou menos 2 anos e pouco preso e teria saído no ano passado Ali nós temos a questão de um acerto de contas por conta de alguma desavença aqui na localidade E o DHPP segue com as investigações Ali nós temos a questão de um acerto de contas 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 de cont